Conhecida como Ilha da Música e da Dança, Okinawa orgulha-se de suas tradições, como reino de Ryukyu durante 450 anos. A dança clássica okinawana, Kumiodori, surgiu como recepção aos visitantes nos palácios e preserva a sua forma original. Eu gostaria de perguntar como é que ele achou a recepção do público aqui na apresentação de hoje. Okinawa, Kenjin Kai no kata wa hajime, mata, genchi, San Paolo no kata-gata mo fukume, 非常 ni necshin ni miter itadayte, to temo urechikomomいました. Tanto as pessoas do Okinawa Kenjin Kai como as pessoas de São Paulo assistiram com muito empenho, ele ficou realmente emocionado com a reação do público. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre as atividades do Teatro Nacional de Okinawa e quais são os objetivos do grupo, tanto lá ao nível interno de Okinawa, quanto nas suas apresentações no exterior. Okinawa no dento gay no,というのは, 非常に小さな島で誕生した gay no,ですけれども, 様々な種類,ジャンルが存在して, 今日まで受け継がれてきているんですけれども, それをまた次の世代にどうつなげていくか, また沖縄県内だけにとどまらず, 県外,海外,国外へとどう発信していくのか, というのが大きな課題で、 その普及発展に今後も一生懸命務めていきたいと思っています. A arte tradicional de Okinawa é uma arte que se desenvolveu em um espaço muito pequeno, mas, apesar disso, tem uma variedade muito grande de tipos, e, então, o grande desafio daqui em diante é como desenvolvê-lo, como passar para as novas gerações, e de não manter somente em Okinawa, mas só que fazer com que ele se espalhe, tanto para fora de Okinawa quanto o mundo. Pela originalidade de suas apresentações, a dança e teatro de Okinawa é considerada como importante patrimônio cultural do Japão e da humanidade pela Unesco. Esta arte okinawana tem muitos adeptos e mestres no Brasil. A arte de Okinawa é uma arte que se desenvolveu em um espaço muito grande de sua apresenta. A arte de Okinawa é uma arte que se desenvolveu em um espaço muito grande de sua apresenta. E a arte de Okinawa foi muito interessante, né? Muito engraçado. Sim, isso é maravilhoso, muito difícil, mas... Aqui no Brasil tem também essa arte? Isso é muito difícil, né? É um pouco difícil, né? A arte de Okinawa é uma arte que se desenvolveu em um espaço muito grande de Okinawa. É um pouco difícil de ter a arte de Okinawa. É um pouco difícil de ter a arte de Okinawa. Tudo certo, milha. E agora você chega…" São um bom h rose... Uh, tá um bom halsinha? O câblever Não dá pra ver aqui no Brasil. Não dá pra ver aqui no Brasil. Não dá pra ver com erros. Não dá pra ver cameras, né? Mas, não dá pra ver… E seus atores foram maravilhosos. Não dá pra ver OK mãos. Daqui a pouco, retornaremos com a segunda parte desta reportagem.